Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje esse vídeo é para você que tem preguiça e está indo atrás de exercício com choquinho, o famoso eletrochoque para substituir o exercício, a academia. Esses eletrochoques, eles disparam uma energia que vai contrair a musculatura e teoricamente essa contração da musculatura vai desenvolver esse músculo e substituir um exercício físico. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre esse assunto, já que está ficando na moda e eu tenho recebido muitas pacientes aqui no consultório que são adeptas desse tipo de exercício. Primeiro, eu queria deixar bem claro que na Alemanha é um exercício que está sendo regulado e está sendo regulado não é à toa, é porque existem complicações. Essas complicações podem sim ser raras, mas elas são recorrentes e se não tiver um meio de controlar isso aí, elas vão continuar acontecendo. Então eu vou colocar aqui embaixo um artigo científico, então não estou falando nada aqui da minha cabeça, se você pensar diferente de mim, não tem problema nenhum, pode escrever lá embaixo no comentário, estou aqui para ler o que vocês estão escrevendo. Mas saiba que não é a minha opinião, aqui eu estou colocando a opinião publicada por um grupo de cientistas e por um país que está preocupado com essas complicações. A complicação mais grave que a gente se preocupa com esse tipo de eletrochoque é a rabdomiólise. O que é a rabdomiólise? É a destruição da fibra muscular, da célula muscular com a entrada da mioglobina na corrente sanguínea. Essa mioglobina em grandes quantidades, ela é capaz de diminuir ou destruir a função do rim, de forma que você entra em uma insuficiência renal e isso é extremamente grave. Então a rabdomiólise, ela é extremamente grave, só que ela não vai acontecer tão frequentemente assim. Agora, tudo que a gente busca nas contra indicações é evitar uma rabdomiólise e algumas outras lesões, como por exemplo, cardíaca. Então quais são as contra indicações para o eletrochoque? Existem dois tipos de contra indicação, a contra indicação relativa e a contra indicação absoluta. Qual que é a diferença dela? A contra indicação relativa é aquela que, tudo bem, a gente sabe que tem que evitar, mas dependendo do caso, pode ser que dê para fazer o exercício com eletrochoque. Essas são contra indicações que a gente tem que levar em consideração, tem que ser discutido com um médico e avaliar caso a caso. Quais são elas? Então alguma dor aguda, uma dor nas costas aguda? Pelo amor de Deus, não vão sair fazendo eletrochoque em alguém que tem uma dor aguda, qualquer que seja, mas principalmente uma dor nas costas. Imagina se for uma dissecção aguda de aorta e está fazendo um eletrochoque, é uma catástrofe. Uma hérnia de disco ou algum problema na coluna também pode ser uma contra indicação. Você está lá fazendo exercício e contraindo uma musculatura de uma forma que pode acabar piorando essa lesão. É necessário passar em avaliação com o neurocirurgião. Alguma doença de órgãos internos, principalmente rim. Como eu disse, a rabidomiólise vai danificar o rim. Então se você já tem algum problema no rim, teve pedra no rim, teve uma nefrite, alguma coisa assim, você tem que se preocupar mais com o seu rim. As doenças cardiovasculares em geral, e aí entra na minha especialidade, as doenças cardiovasculares, as que acometem os vasos, artérias, veias, linfáticos, a gente tem que avaliar se vai ou não impactar negativamente esse exercício com eletrochoque. Cinetose por movimento, são aquelas pessoas que no carro podem se sentir mareadas, podem se sentir nauseadas, elas podem ter um desencadear essa cinetose também pelo eletrochoque. E aí não vale a pena passar mal por causa desse tipo de exercício. Pacientes que tem retenção de líquido, que tem inchaço, ou seja, agora está falando diretamente da minha especialidade. Essa é uma contra indicação relativa para o eletrochoque. Então se você tem inchaço, tem edema, é melhor conversar com o seu cirurgião vascular antes de se propor a fazer esse tipo de exercício. Feridas abertas, úlceras, qualquer tipo de lesão, queimadura, eczema, aquela pele esfarelenta e que está coçando, tudo isso pode acabar piorando com o uso dos choquinhos. E obviamente, se você usa algum tipo de medicação para alguma dessas causas que eu falei, você está entrando nessa categoria de contra indicação relativa para fazer eletroestimulação. Agora vou falar as contra indicações absolutas. Contra indicação absoluta, teoricamente seria o que? Seria aquela contra indicação que é assim, se você tem, você não pode fazer e ponto final, não se discute. A questão é que muitas dessas contra indicações absolutas não tem grandes estudos falando delas, se pode ou não pode. Então até poderia ser discutível isso se você fizer em algum ambiente bem controlado, um ambiente com um médico do lado, em um ambiente de pesquisa, mas por não ter uma validação de que isso é seguro nessas doenças, é melhor não fazer. Então essas contra indicações absolutas são elas doenças agudas, doenças bacterianas, infecções e inflamações. Isso não tem discussão nenhuma, isso já está bem definido que é uma contra indicação absoluta e ninguém vai argumentar contra. Se você tiver algo que denota isso, como uma febre, por exemplo, que sugere uma infecção, também não faz sentido ir atrás da eletroestimulação. Alguma cirurgia recente no local a ser eletroestimulado? É melhor evitar a contração muscular exagerada e descontrolada numa região que acabou de ser mexida cirurgicamente. Você pode acabar abrindo uma ferida sem necessidade. Outra, uma hérnia abdominal, uma hérnia inguinal, quando a gente contrai a musculatura, a gente acaba forçando, entrando às vezes até numa manobra de valsávara, que a gente força a barriga para colocar para fora o conteúdo e aí acaba formando ou piorando, abrindo mais uma hérnia. Então tem que evitar também. Veja o que está escrito lá no artigo. Arteriosclerose e doenças arteriais, ou seja, as doenças vasculares arteriais estão dentro da categoria de contra indicação absoluta. Então, puxa vida, se as doenças vasculares em geral e as arteriais estão dentro da absoluta, se você precisa de um cirurgião vascular, você já tem que pensar várias vezes antes de se propor a fazer a eletroestimulação. Assim como se você já fez algum tratamento vascular, ou seja, se você tem um estente ou se você tem um bypass, aquela cirurgia de ponte que tira sangue de um lugar e leva para outro, está aí dentro da categoria das contra indicações absolutas. Pode até ser que futuramente com maiores estudos acabe sendo liberado, mas realmente precisa ter mais estudos, porque paciente vasculopata, paciente arteriopata tem muitas implicações que tem que ser consideradas. E aí entra também a hipertensão, ou seja, quem tem pressão alta também tem que evitar isso. A eletroestimulação vai momentaneamente aumentar essa pressão, então pode não ser benéfico, pode acabar até sendo maléfico. Converse com seu cardiologista, converse também com seu cirurgião vascular. Gestação, gravidez, aí é meio que óbvio, você não vai fazer o feto lá dentro, começar a receber choque à toa. Ninguém sabe o que vai acontecer com estímulos elétricos, mesmo que sejam superficiais em uma gestante e muito menos o que vai acontecer com o feto lá na frente. Depois se nasce com alguma doença, algum problema de saúde, vai sempre ficar com a consciência, será que foi por causa daquilo? Então numa gestação, nem pensa, não arrisca. Agora se você tem um marca passo, já tem um aparelhinho lá para arrumar uma arritmia, o coração já não bate direito por causa de um problema elétrico e você tem um marca passo lá para tentar acertar isso. Não vai colocar mais um estímulo elétrico fora, por favor. A diabetes mellitus, ela está nessa lista de contra indicações absolutas, mas ela tem que ser considerada, ela é uma doença muito ampla, tem várias facetas. Então tem a diabetes mais leve, tem uma diabetes que já está super avançada, com o pé diabético, com um monte de complicação e o exercício físico pode melhorar a resistência insulínica e a glicemia. Então isso pode ser considerado, mas aí tem que ser junto com o seu médico, porque também tem poucos estudos. Então pode ser que isso eu estou falando hoje e daqui a pouco publica um monte a respeito desse assunto e acaba mudando. Então a diabetes, por favor, converse com o seu endocrinologista, converse com o seu cirurgião vascular antes de sair fazendo a eletroestimulação. Agora, se você tem tumor, câncer, alguma neoplasia, também não faz sentido arriscar a eletroestimulação. Além de doenças dos neurônios, neuronais, por exemplo, até epilepsia, imagina se você vai fazer o choquinho e acaba desencadeando um evento epilético por causa disso. Não faz sentido, então é uma contraindicação absoluta, assim como a hemofilia, que é aquela doença que não deixa coagular o sangue, está lá na lista de doenças a serem consideradas contraindicação absoluta e obviamente não vai fazer um negócio desse estando sob o uso de álcool, drogas ou algum narcótico. Se for fazer, tem que ser bem controlado, você tem que estar em plena consciência do que está fazendo. Agora, o que você pode fazer para aumentar a segurança? Um guia para você conseguir fazer a eletroestimulação de uma forma segura. Na Alemanha, esses centros são certificados e com profissionais certificados, então estamos aguardando aqui no Brasil uma certificação válida para todo mundo e reconhecida e que tenha todos os critérios de segurança. Mas a gente pode ir atrás de empresas que sejam mais profissionais e que tenham os profissionais disponíveis para qualquer eventualidade. Antes da sua primeira tentativa de eletrochoque, é importante uma anamnese, pelo menos um checklist com todos esses pontos e se você tiver um deles, você vai ter que fazer uma avaliação médica para ter essa liberação. Então tenha essa avaliação, se o local que você vai fazer não se preocupa com isso, saiba que eles não são sérios o suficiente. Como eu já disse, você pode estar fazendo, está indo tudo certo, mas se você tiver uma doença aguda, tiver febre, infecção, inflamação, você para, você não vai fazer nesse período. Tome muito líquido antes de qualquer evento, porque antes e depois, como eu disse, a rabdomiólise pode destruir o seu rim. Então se a gente aumenta a hidratação, a gente dilui essa mioglobina no sangue, ela não fica tão concentrada e acaba lesando menos o rim. Então tomar bastante água antes, bastante água depois, pelo menos meio litro, se possível mais e tem que ser bem gradual a evolução desse eletrochoque. Então, pelo menos dez semanas para chegar na sua intensidade máxima. O corpo tem que se adaptar a isso. Se você colocar rápido demais, você vai ter lesão muscular e vai entrar em rabdomiólise. No começo, não passar de jeito nenhum de um treino por semana e mesmo depois, quando já tiver com o corpo acostumado, o corpo tem que ter pelo menos quatro dias de descanso entre um treino e outro. Tudo isso para evitar qualquer complicação. Tudo isso porque o eletrochoque causa uma alta demanda metabólica, o corpo precisa de muita energia, o músculo vai contrair demais. Então ele vai demandar uma energia muito grande, grandes grupos musculares vão ser recrutados e aí a gente tem que pensar nas doenças sistêmicas, não só numa questão local. Então não adianta eu estou com um problema no braço, vou fazer só no outro. Então não, a gente tem que pensar de uma forma sistêmica. As pessoas estão buscando o eletrochoque como substituto do exercício. Tem que tomar muito cuidado que ele não é um substituto do exercício. Ele tem demonstrado em alguns alguns trabalhos que ele pode ter um resultado mais rápido, mais eficaz, mas ele não é de jeito nenhum um substituto do exercício. O exercício físico, ele requer uma cognição, ele coloca o cérebro para funcionar também. A gente usa vários grupos musculares para manter o equilíbrio, enquanto uma contração feita por um choque, ele não está estimulando nenhum desses outros eventos que o que o exercício físico estimula. A gente não vai ter a própria percepção, que é entender o nosso corpo, a gente não vai ter um autoconhecimento, a gente não vai ter esse estímulo cerebral que pode evitar a progressão de doenças neurodegenerativas. Então não é um substituto do exercício, isso tem que ficar muito claro e ele causa lesão de fibra muscular. E essa lesão de fibra, isso não é não é teoria não, ele vai causar a lesão de fibra muscular. E se causar a lesão de fibra muscular demais, seu rim pode não aguentar. Então eu não estou falando que não pode fazer, não é isso que eu estou falando, eu estou falando que se for fazer, faça com cautela e ciente dos riscos e benefícios. Por isso que eu fiz esse vídeo. A grande diferença entre um exercício físico e o eletrochoque é que o nosso corpo no exercício físico, ele vai colocar um limite, a gente não vai conseguir passar esse limite. Quando a gente está fazendo um exercício físico e a gente exagera, a gente vai entrar em fadiga e o corpo para, você não vai conseguir progredir muito. E esse é o limite. Então vai ter lesão muscular? Vai, mas é um pouco e é o quanto o nosso rim consegue filtrar. Se a gente vai para o eletrochoque, o eletrochoque, ele não está nem aí se você está em fadiga ou não. Ele vai continuar estimulando a musculatura, mesmo que ela esteja completamente fadigada. Então vai entrar numa lesão de fibra muscular muito maior e não vai ter esse limite que o próprio corpo impõe para a gente. Então é por isso que o eletrochoque, ele tem que primeiro ser muito bem assistido, você tem que ter consciência do que está acontecendo e saber dos seus riscos. Gostou desse vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e espera um pouquinho que eu vou colocar algumas sugestões aqui dos melhores vídeos do nosso canal para você seguir assistindo.